Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça, eu sou o Alex Brito e hoje eu vou fazer um vídeo como plantar batata então não plante batata antes de assistir esse vídeo porque eu tenho algumas dicas super especiais para vocês que querem plantar batata e produzir de qualidade claro, a batata doce então pessoal, se vocês gostarem do vídeo, se inscreva no canal deixe um like e também compartilhe os nossos vídeos nós já temos aqui alguma batata plantada quem assiste os nossos vídeos sabe eu já fiz um vídeo mostrando a colheita a batata com muita qualidade e tudo isso utilizando algumas dicas super especiais que eu tenho para vocês a partir de agora acompanhe o vídeo já vamos começar com algumas dicas mas no final eu tenho o pulo do gato para vocês uma das primeiras dicas que eu vou dar para vocês é o seguinte a rama, ela tem que estar tirada a pelo menos 24 horas 24, 48 horas antes por quê? porque a rama quando ela é nova deixa eu mostrar uma rama nova aqui para vocês o que pode acontecer a rama aqui nova, acabei de tirar qualquer coisinha, ela quebra, está vendo? ela quebrou isso vai acontecer que não vai dar uma batata de qualidade essa muda já vai ficar um pouco ruim já não vai ser tão boa a daqui, que é uma muda mais maleável olha para vocês verem você pode dobrar que ela não quebra então já vai dar uma muda melhor a segunda dica e também muito importante é o tempo você não pode tirar uma rama da batata que tenha menos de 3 meses de idade se você tirar com menos de 3 meses ela não vai estar com a carga genética boa o suficiente para plantio então tem que ser uma rama mais velha a rama mais velha ela começa a ficar roxa enquanto a rama mais nova ela é verde ela fica verde então a carga genética ainda não é tão boa veja só então aqui uma rama que já está roxa vai ser uma rama ideal para a muda agora também eu vou cortar mostrar o tamanho para vocês e depois no final tem a dica super importante viu outra coisa também muito importante aqui nós vemos que a ponta da rama essa ponta ela tem que ser eliminada ela não é boa tanto a ponta quanto a parte que já tem raízes como aqui não é boa o suficiente então você elimina as pontas você elimina as folhas velhas isso também é muitíssimo importante eliminou as folhas velhas você vai cortar num tamanho de aproximadamente 25 centímetros então aqui vai dar duas mudas você corta mais ou menos 25 centímetros 20 a 25 centímetros para poder enterrar aqui nós vemos que ela tem vários várias gemas daqui que vão sair as raízes e as batatas e daqui de cima ela vai sair o broto vai sair as ramas agora que eu já dei a dica das ramas para vocês tamanho a idade que ela tem que ter a parte que não deve ser utilizada o olho e a parte que está próxima ao solo que tem raízes para você escolher uma rama de qualidade eu vou mostrar o espaçamento e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que é isso porque isso é o mais importante é a dica super especial que vai fazer você produzir batatas com excelente qualidade de um tamanho muito bom e importante é algo orgânico não é nada químico pois bem pessoal agora eu vou mostrar para vocês as medidas que nós vamos fazer aproxima aqui Daniel faz um favor isso daqui eu fiz para poder plantar sabe isso aqui é um pontalete de madeira que a gente vai furar o solo vejam só para poder pôr as ramas em pé está vendo você coloca fura depois você vai colocar a rama em pé e uma coisa muito importante nós vamos deixar um espaçamento de 30 centímetros aproximadamente de uma para a outra então nós vamos furando de 30 em 30 centímetros depois nós vamos furar o resto vou furar aqui só para fazer uma demonstração e nós vamos plantar ela com duas ramas em cada covinha dessa mas antes de plantar as ramas eu vou dar a dica super especial agora minha gente já estamos aqui para dar a dica super especial aqui é um pulverizador costal de 20 litros temos 20 litros de água não é necessário usar EPI porque não é nada químico não é nada tóxico é natural é este produto aqui é o Svalo esse produto é um enraizante ele é feito com algas marinhas então é algo orgânico que vai fazer a sua planta desenvolver muito mais no caso da batata a batata ela não é uma raiz ela é o caulo então o turbérculo mas que dá debaixo do solo então isso daqui vai servir para qualquer planta que você tenha ele vai ajudar a desenvolver as raízes consequentemente vai produzir mais e para a mandioca e a batata é algo essencial porque vai crescer as suas raízes de forma extraordinária vocês acompanham aqui no canal e veem sempre aqui a qualidade dos produtos que eu tiro e outra coisa muito importante você pode perguntar mas a batata e a mandioca precisa de alguma adubação? olha não é primordial você pode fazer adubação para batata e mandioca pode fazer mas a mandioca e a batata ela não demanda muita nutrição ela não precisa de muitos nutrientes no solo para poder produzir você jogando em raizante já vai ser suficiente para produzir com qualidade a não ser que o seu solo seja de baixíssima fertilidade aí vai ser necessário fazer uma reposição mas se você fizer com matéria orgânica com esterco ou com bastante matéria morta já vai ser suficiente nós vamos jogar 80 ml do esvalo em 20 litros de água e pode ser jogado no máximo 2 litros por hectare você misturou ele aqui na água já vai ser suficiente daqui a pouco nós vamos mostrar lá como é que se joga esse produto na água depois que jogar aí é bom vocês pegarem uma madeira qualquer coisa e mexer bem aqui para poder aderir bastante aqui o produto na água aqui é meu primo o Hilton que está aqui trabalhando com a gente também bom dia boa tarde depende do horário ele vai estar aí fazendo as mudinhas enquanto isso Daniel está ali para poder jogar o esvalo não precisa de EPI lembrando mais uma vez porque não é nada químico você vai chegar aqui na boquinha onde nós fizemos o buraco e você vai borrifar uma quantidade generosa do enraizante em cada uma delas veja só ele vai fazer aqui em todas isso daí vai ajudar a desenvolver e muito as suas raízes nós vamos preparar aqui tudo e eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos plantar porque é muito importante também na hora de pôr as ramas já espalhamos aqui o enraizante agora é a hora de plantar eu vou plantar aqui duas ramas por cova para vocês verem tem que colocar a rama o pezinho da rama para baixo você vai colocar duas por cova ela vai ficar uma pontinha do lado de fora vejam só para vocês verem enterrou ficou a pontinha para o lado de fora e assim você vai fazer em toda a leia nós vamos plantar aqui todinho e essas foram as dicas aqui do nosso canal para vocês espero que vocês tenham gostado e que consigam uma excelente produção se você gostar continue acompanhando o nosso canal que você vai ver aqui o resultado daqui a 4 meses de 3 meses e meio a 4 meses nós já vamos estar colhendo aqui batatas com super qualidade super qualidade obrigado pela companhia que Deus abençoe e até o próximo vídeo tchau 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 tchau